Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, aqui vou dar continuidade ao vídeo, ao meu book haul, né? Do mês de maio, e trazer aqui pra vocês aqui mais livros que eu comprei no mês de maio, tá? Sem mais delongas. O primeiro livro, tá? Foi uma indicação do meu chefe, onde eu trabalho, ele me indicou esse livro. A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Nicholas Taleb. Gente, eu já comecei a ler esse livro, tá? Achei bem legal a sacada dele, a ideia dele é muito interessante. Um ponto ou outro, bem secundário, gente, que eu discordei, mas assim, a ideia geral é muito boa, tá? Só pra vocês aqui terem aqui o que é o resumo do livro, né? Basicamente, o que ele quer trazer pra gente é que a gente precisa aprender a lidar com as situações difíceis. A gente sabe, gente, na vida, há muitas situações que não estão dentro do nosso radar, né? Acabam acontecendo. E olha, tanto as situações boas quanto as situações ruins. Geralmente, a gente dá muita ênfase, claro, às situações ruins, tá? E a grande sacada desse livro é tentar nos dar aí, talvez, algumas lições pra entender como é que isso funciona, qual que é a lógica disso, né? E aprender também a lidar com essas situações imprevisíveis. Porque é a lógica do Cisne Negro, né? Então, ele traz aí aquela ideia de que, algum tempo atrás, só se acreditava que existiam Cisnes Brancos. Aí, lá na Austrália, eles descobriram que existem o Cisne Negro e aí tiveram que mudar toda a concepção, né? Então, foi uma coisa, um diferencial, uma coisa imprevisível aconteceu. Então, a partir disso aí, dessa ideia, ele trabalha a concepção dele de aprender a lidar com essas situações que são altamente improváveis, né? Usando as palavras dele. Em síntese, eu diria que é fazer do limão uma limonada, tá? Então, tá aí uma indicação pra vocês. O próximo livro, gente, talvez pode ser controverso pra alguns, pra outros vai ser bastante interessante, mas eu preciso trazer aqui, tá? Como indicação de leitura, eu indico pra vocês o livro As Origens das Espécies, do Charles Darwin. E por que que eu indico esse livro? Eu observei já, dentro desse debate de criacionismo, evolucionismo, né? Que muitas pessoas que criticam Darwin, criticam as origens das espécies, ou mesmo aqueles que apoiam, defendem a teoria de Darwin, na verdade não é teoria, gente, isso aqui ainda são hipóteses, né? Foi ser teoria depois, tá? Depois eu vou falar disso ainda. Mas eu observo que muitas pessoas, tanto que defendem, quanto que refutam, ou que tentam refutar, né? O Darwin, eles nunca leram As Origens das Espécies, tá? Então, acho que é interessante, você que quer falar, quer dar a sua opinião, né? Quer entender também melhor As Origens das Espécies, tem que ler a obra, tá? Não pegar porque o professor disse, porque o youtuber disse, porque fulano de tal disse, porque saiu no noticiário e coisa e tal, mas ler, pega o livro e lê. Então, eu defendo muito essa ideia de que a gente tem que ler o livro, o autor, conhecer o autor, as ideias do autor, pra poder formar a nossa própria opinião. E uma coisa que eu, gente, que eu gosto, assim, de dizer demais, seja livro de esses romances mais tranquilos, né? De ler, porque muitas vezes descansa, dá aquela desestressada na mente da gente, porque tem aquela narrativa bem gostosa, ou seja, livros mais teóricos, tá? Como é o caso desse aqui. A gente tem que ler, gente, para sentir esse caso aqui, e qualquer outro caso que seja esses livros teóricos, principalmente que tenham bastante divergências ou discussões sobre o assunto, é importante que a gente leia o livro pra entender a ideia do autor. Então, de cara, o que eu diria pra vocês? Não peguem o livro de Darwin, ou qualquer outro livro teórico, pra ler, pra refutar, e nem tampouco pra babar ovo, tá? Você não vai ler, tchau, nossa, que lindo, e realmente é assim, ou chegar e, não, 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 não. Então você vai ler, o objetivo seu, tá? É a maior neutralidade possível. Claro que quando a gente vai pegar qualquer livro, qualquer livro pra ler, a gente, por ter uma certa bagagem já de experiência de vida e de leitura também, a gente gera uma certa expectativa. Até quando a gente lê o título de um livro, a gente já tem uma certa expectativa. Vai ler a sinopse, aumenta essa expectativa. E muitas vezes a gente vai ler o livro e não é lá essas coisas, ou às vezes também pode superar as nossas expectativas. Então, por isso que eu defendo, tá? De que a gente tem que ler um livro para entender a ideia que está contida naquele livro, tá? Eu não vou ler pra simplesmente babar ovo, tá? Pra de imediato, nossa, é lindo e maravilhoso. E nem tão pouco pra ler, pra ficar refutando, criticando, falando, ah, temos que ter senso crítico. Temos que ter senso crítico, principalmente senso autocrítico. Por isso também defendo a ideia de que a gente leia coisas que vá contra as nossas concepções. Por exemplo, acho que é importante que a gente leia ideias bem diversas, de vários âmbitos, com várias visões. Se a gente verticaliza a nossa leitura, se a gente lê somente aquilo que a gente acredita, tá? A gente fatalmente, a gente corre o risco enorme de cair num grupo de alienados, tá? De desinformados. Então a gente tem que ampliar o nosso leque e ler coisas bastante distintas. Então vocês vão ver que eu estou trazendo Darwin aqui, mas eu vou trazer outras literaturas aqui que falam de criacionismo, tá? Estou gravando esse vídeo em junho, só pra vocês terem ideia. Esse aqui é o nosso bucal de maio. Mas em junho mesmo eu já comprei um livro que é de um autor, tá? Que fala bem que a prova, né? Que contesta o criacionismo e a prova aí mostra que Darwin estava certo. Mas comprei outro livro também que mostra que o que está certo é o criacionismo. Então vamos ler, ver a ideia do autor, né? Compreender melhor o que eles estão falando, né? Afinal de contas, essas pessoas geralmente têm doutorado, gente. Os caras estudaram. Não é doutorado só pra ter um certificado na parede, não. Os caras estudaram, examinaram, né? Trabalharam, dão aula em cima disso, pesquisam bastante. Então tanto um lado quanto o outro. Então acho que é interessante pra que você possa opinar, ou falar contra ou a favor, mas primeiro ter que ler, ler e entender, compreender, né? Saborear, muitas vezes, a ideia do autor. Entender nesse sentido de saborear, não falo no sentido de aprovar, mas de buscar realmente compreender o que ele está querendo dizer, tá? Então, sem ficar com essa coisa de um âmbito só, de uma visão só. Isso aí, gente, traz miopia. A gente simplesmente acaba virando gado na mão de muita gente aí, tá? Não é só porque está dizendo, ah, é ciência. Calma, é ciência, gente. Ciência tem muita triplante. Pra entender isso, que até entre os cientistas existem tribos. E exatamente por isso, a gente tem que tomar cuidado com dois grupinhos que acabam acontecendo nesse meio, tá? É daqueles que menosprezam a ciência e daqueles que colocam a ciência como um dogma. Ciência vira religião. E não estou falando mal de religião aqui, não, tá, gente? Eu mesmo sou cristão, tá? E não estou aqui para defender criacionismo e nem tampouco defender evolucionismo, nem A e nem B, viu? Mas uma leitura, eu estou aqui para indicar uma leitura e também para, assim, dentro da minha concepção, mostrar para vocês como deve ser feita a leitura de uma obra dessa, tá? Ou qualquer obra de conteúdo teórico, né, que traza esse tipo de assunto, seja no âmbito da política, seja no âmbito da economia, filosofia, né, sociologia, todos esses âmbitos a gente precisa ler. Os mais variados vieses, tá? Para a gente poder compreender, ver realmente quem tem a ideia melhor, tá? Quem está melhor embasado, segundo a nossa concepção, aquilo que a gente vai conseguir adquirindo com uma gama maior de leituras, ok? Bom, dito isso, gente, eu preciso dizer o quê? Essa obra do Darwin, as Orígias das Espécies, ela teve seis edições. Essa tradução é baseada na sexta edição, tá? Tem uma coisa aqui que eu gostaria de salientar aqui também ainda, que eu acho que é importante, gente. Exatamente porque eu vejo que pessoas que não leram Darwin, ficam apoiando Darwin ou refutando Darwin, não leram, né, e ficam falando muitas vezes bobozeiras, mas não citam uma coisa que é interessante aqui, tá? Porque discute-se muito, gente, se Darwin é ateu, era ateu ou não era ateu, se ele morreu ateu, né, ele era da igreja anglicana, salvo engano, né, mas dizem que depois ele ficou ateu por causa de uma experiência muito trágica que ele teve, que foi a perda da filha dele, que tinha, se eu não me engano, quatro anos. Bom, essa aqui não é a questão. O que é interessante, gente, é observar que no volume 3 desse livro aqui das Origens das Espécies, eu até, gente, já tinha, eu tinha um livro da Origens das Espécies, mas uma versãozinha muito fraquinha, tá? Aí por isso que eu até comprei essa aqui. E também adquiri uma em PDF também para ter uma outra versão. E também ela em inglês, para estar sempre consultando o texto em inglês, que eu acho que é interessante. Bom, para ter uma ideia, só para vocês terem uma ideia, olha só, o que que o Darwin, ele inseriu isso aqui, gente, a partir da segunda edição, tá? Acho que eu vou ler aqui para vocês. Porque muitas vezes as pessoas acham, discutem a secção da teia de Darwin e simplesmente tiram Deus totalmente da jogada, eu digo, tiram Deus do evolucionismo. Bom, pode, depois, posteriormente, outros autores vão trabalhar a questão do evolucionismo. Isso vai criar, vai ter status de teoria, né? Porque até aqui, então, no livro de Darwin, são hipóteses, né? Ele levanta. Mas Darwin, ele já tinha colocado Deus dentro da evolução. Vamos dizer assim, Deus fazia parte da evolução em Darwin. Não é que fazia parte, porque Darwin, na verdade, ele procura separar bem essa coisa de ciência e religião, tá? Ele não gosta de misturar essas coisas. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas ele coloca, a partir da segunda edição, ele coloca Deus como, eu posso dizer assim, o originador da evolução, tá? Aquele que dá, eu diria, o pontapé inicial, né? O ponto de dizer assim. Vou só ler aqui a passagem, nessa versão aqui, só para vocês verem. Há grandeza nessa concepção de que a vida, com suas diferentes forças, foi alentada pelo Criador, num reduzido número de formas, ou numa só, e que enquanto este planeta foi girando, segundo a constante lei da gravitação, desenvolveram-se e estão se desenvolvendo, a partir de um princípio tão simples, infinidade de formas mais belas e potentosas. Então, ele diz, foi alentada pelo Criador. Então, nessa tradução aqui, ele usa o termo, foi alentada. Eu queria pegar aqui uma outra tradução, que é do texto em PDF, que eu separei aqui, que é interessante, olha só o que ele diz, ele usa um outro termo. Ele diz assim, há uma grandiosidade inerente a esta visão da vida. Gente, isso aqui é a conclusão, tá? Aqui no terceiro volume, lá no finalzinho, das origens das espécies, ele deixa essa passagem, esse trecho. Há uma grandiosidade inerente a esta visão da vida. O Criador concentrou os diversos poderes da vida num pequeno número de formas, ou apenas numa. E enquanto este planeta girava, de acordo com a lei da gravitação universal, a partir de um princípio tão simples, foram desenvolvidas e continuam a desenvolver-se em infinitas formas do mais belo e maravilhoso que há. Essa aqui é a edição da Planeta Vivo, tá gente? Então, vocês verem aqui, ele usa a expressão, o Criador concentrou. É interessante pensar isso aqui, gente, porque na primeira a gente viu, foi alentada pelo Criador, e aqui o Criador concentrou. Eu fiquei curioso para ver exatamente na versão, em inglês, qual que era a palavra que o Darwin utilizou. E olha só o que ele diz aqui. Ele usa a expressão, briefed. Eles haven't been originally briefed by the Creator. Ou seja, originalmente soprada. Soprada pelo Criador. Na hora que eu li isso aqui, de imediato, o que eu lembrei? Eu lembrei de Gênesis 2.7. Posso estar enganado, mas como se o próprio Darwin estivesse fazendo uma referência ao Gênesis. Não estou dizendo que é lá Adão e Eva, não. Ele está apresentando o evolucionismo. Conforme as coisas aconteceram, segundo os estudos que ele fez. Porém, ao usar a palavra briefed, na minha concepção, ele está voltando, ele está refletindo, melhor dizendo, uma concepção bíblica. Vamos pegar aqui o que está em Gênesis. Ele diz assim, Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ou em outras versões, uma alma vivente. Em inglês seria, And the Lord God made men from the dust of earth breathed him. Breathing, olha aí. Soprou, aqui no caso é soprando. Into him the breath of life. Brief, mais uma vez, brief, fôlego. Então, quando Darwin usa a palavra, no caso foi alentada, como está nessa tradução, ele está usando, na verdade, um termo que está lá em Gênesis. Quando Deus sopra nas narinas de Adão, no caso, e dá esse fôlego. Mas claro que, deixando de antemão, claro que Darwin não está de forma alguma aqui sendo criacionista. O que a gente pode ater-se aqui no máximo é que Darwin está sendo, ele está propondo uma teoria, um evolucionismo deísta. Deísta, onde Deus faz parte desse processo da evolução, dando um pontapé inicial nela. E aí as coisas vão se formando, como o Darwin coloca aí, a importância da gravidade aí, para Darwin, nesse processo aí de desenvolver essas várias outras formas de vida. Bom, gente, é isso que eu queria salientar aqui. E, para finalizar, tem aqui ainda uma outra passagem, para deixar isso mais claro ainda. Nessa edição aqui tem uma biografia resumida, uma autobiografia, um esboço autobiográfico, aliás, que a edição alemã tinha solicitado que o Darwin fizesse. Darwin já estava bastante velho já aqui, quase no fim da vida aqui, e ele fez esse esboço autobiográfico, que eu acho interessante, porque lá no final também desse esboço autobiográfico, olha só o que o Darwin vai propor aqui, ele vai dizer, aliás, né? Ele diz assim, Quanto aos meus sentimentos religiosos, A Darwin era teu ou não era? Vamos ver. Ele vai responder. Posso adiantar, porém, que não me parece haver qualquer incompatibilidade entre a aceitação da teoria evolucionista e a crença em Deus. Então, aí, olha só. Então, para ele, na concepção de Darwin, não há uma incompatibilidade entre a teoria evolucionista, sobre a questão da evolução, e a crença em Deus. Então, acreditar em Deus. Então, mais uma vez aqui, a gente observa que Darwin, ele não vê incompatibilidade nisso. Deus, muito bem, pode realmente ter soprado, né? O briefed, realmente, para iniciar todo o processo que nós temos aí de plantas, animais, etc. Só para finalizar aqui, ele ainda diz assim, Ao final, gostaria de encerrar com esta afirmação. Sistematicamente, evito colocar meu pensamento na religião, quando trato de ciência, assim como faço em relação à moral, quando trato de assuntos referentes à sociedade. Então, Darwin tem essa ideia de separar, né? Essa ideia, ao falar de religião, ele está falando de religião, ciência, ciência. Separar essas coisas. Mas, ainda assim, ele deixa lá na conclusão das origens das espécies, a partir da segunda edição, ele deixa ali, afirma, né? Que Deus soprou, né? Começou esse processo. Bom, gente, é só isso aqui. Vamos ser mais rápidos aqui com os demais livros. O próximo livro, gente, é o... Ah, sim, antes, gente, é interessante esse livrinho aqui também, esse eu não comprei agora, mas é antigo, é o Beagle na América do Sul, tá? Que vocês vão ver aí, poder ver o trajeto, né? Os comentários dele que ele relata, os relatos dele aqui, sobre as viagens que ele fez aqui na América do Sul, teve aqui no Brasil também, né? Analisando as espécies e tal. Bom, só isso, gente. O próximo livro é do Thomas Kuhn, é A Estrutura das Revoluções Científicas, gente. Esse é um outro livro interessante para a gente compreender, não somente a ciência, como ela funciona, as estruturas dela, né? Mas para ver essa questão dessas revoluções, como é que aconteceram. Eu só queria ler aqui, rapidão, um trecho aqui, onde diz o seguinte. Múltiplas áreas, desde as exatas até as humanas, convergem para as agudas análises que levam o autor, questionando dogmas consagrados, a ver o progresso da ciência, não tanto como o acúmulo gradativo de novos dados gineosiológicos, e sim como um processo contraditório, marcado pelas revoluções do pensamento científico. Então, essa é a concepção dele aqui, de que a ciência em si é meramente um somado de dados que vão sendo encontrados, né? Mas são dados que você analisa, e vem outros, e vai tendo uma nova compreensão desses dados, né? E muitas vezes é dentro das contradições. Isso vai sendo reformulado, tá? Bom, agora os próximos três livros, gente, são basicamente livros de apologia cristã, tá? E que é interessante, porque são camaradas também bastante renomados, que é o caso aqui do Norman Geisler e o Peter Bochino, né? E no livro Fundamentos Inabaláveis. E aqui ele vai tratar de vários assuntos. E eu suspeito, não li o livro ainda, suspeito que eles vão tratar dessa questão de criacionismo também, tá? Pelos índices, né? A lógica, sobre falar sobre a verdade, sobre a ciência, né? Vão falar sobre a ciência. Então, acho interessante até pra ver aí a concepção deles, o que eles vão dizer sobre isso. Agora, o livro talvez um pouco mais polêmico é esse aqui, tá? Do Philip Darrell Collins e Paul David Collins, que é A Ascendência da Ditadura Científica. Esse livro, A Ascendência da Ditadura Científica, vai trabalhar bem... É um problema, muitas vezes, que eu estava falando anteriormente, muitas vezes na ciência, a pessoa cair no cientificismo, tá? E quando se cai no cientificismo, e muitas vezes acaba que a ciência vira dogma, tem que se tomar muito cuidado. Eu suspeito que o livro esteja tratando disso, tá? E, bom, vamos analisar, né? Eu achei interessante essa proposta. E esse último livro, gente, eu, só pelo título, eu já compraria ele. Mas é claro que tem que ver se o conteúdo é bom também. Eu não sei ainda, mas o título me incentivou demais. As Ideias Têm Consequências, do Richard M. Weaver. E assim, gente, muitas vezes a gente pensa que ideias são coisas bem inofensivas. E as ideias, na verdade, a propagação delas, né? Somente. Dependendo da ideia, pode ser tanto nociva, como pode ser uma coisa muito boa também, muito benéfica, né? A gente precisa realmente conhecer as ideias e entender que elas são perigosas, se elas têm caráter nocivo. Bom, esse livro aqui em si, eu só vou ler aqui o resumo, porque eu achei interessante também, diz assim, em um livro que se tornou um clássico, Richard M. Weaver diagnostica impiedosamente as doenças de nossa época, oferecendo uma solução realista. Ele afirma que o mundo é inteligível e que o homem é livre. As catástrofes de nossa época não são produtos da necessidade, mas de decisões pouco sábias. Uma cura, ele sugere, é possível. Ela encontra-se no uso correto da razão, isso é importante, na renovada aceitação de uma realidade absoluta e no reconhecimento de que as ideias, como ações, têm consequências, tá? Para o bem ou para o mal, né? Então, eu quero ver, achei curioso demais, e ler isso aí, eu acho que é interessante a gente ter bem, precisamente, qual é aí a qualidade, né? Das ideias. Bom, pessoal, é só isso. Sem mais delongas, fico por aqui, forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.